Agora, uma coisa. A integral por substituição, lá, aquela anterior que eu fiz para vocês, ela também era uma integral por substituição, tá? Ela também era uma integral por substituição. Se eu pego aqui, ó, seno de 7x menos 53, acho que foi isso, dx. Pô, existe algum termo que derivando... Não, antes de eu falar isso. Antes, 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 perdão. Porque aí você vai entender aqui. Quando você pensar que existe algum termo que derivando cai no outro termo, você não precisa se preocupar com constante. Como assim? Derivando x quadrado eu caio em 2x? Caio. Mas eu poderia falar para você assim, derivando x quadrado eu vou cair em x? Vou. O 2 não importa. O 2 é uma constante que eu posso passar dividindo, posso passar multiplicando. Não me preocupa o 2. Você tem que se preocupar com a função. x quadrado cai em x. Seno cai em cosseno. Por exemplo. ln de x cai em 1 sobre x. Se tiver algum número junto, não importa, ok? Esse 2 eu deixei aqui, peguei esse exercício para que fique claro para você. Mas eu vou fazer sem o 2. Apaguei o 2 daqui. Apaguei o 2 daqui. Certo? Aí eu te pergunto, existe algum termo que derivando cai em outro? Se eu derivar x quadrado eu caio em x. Então eu vou chamar de e elevado a u. Vou chamar o x quadrado de u. Ok? Vou fazer aqui para você. Derivo u. Derivada de u com relação a x é 2x. Mas eu tenho aqui 2x para substituir? Não, eu tenho só x. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele 2 e passar para a minha esquerda dividindo. E o meu dx vai para a minha direita multiplicando x dx. Então mesmo que não tenha 2x dx, eu consegui isolar isso aqui e ficou assim. Integral de e elevado a u. Quem é x dx? De u sobre 2. Mesmo não tendo a derivada perfeita, porque faltou um 2 ali, eu consegui chegar no meu integral que tem na minha tabela. O que eu quero mostrar para você é que constante não impacta. Não importa. Faltar um 2 aqui não vai impactar em eu resolver o exercício. Eu consigo resolver do mesmo jeito. Qual a integral de e elevado a u? Se integral de e elevado a x é elevado a x, integral de e elevado a u é elevado a 1. Sobre 2, que tem um 2 ali dividindo. Mas quem é u? U é x quadrado. Está aqui. Sobre 2. Mais c. Consegui resolver do mesmo jeito. Uma salva de palmas para você. Reinaldo Silva. Acabei de fazer minha inscrição. Já estou na plataforma. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido. Parabéns, meu querido. Seja bem-vindo. Parabéns, meu querido. Então, gravem isso. Que termo que derivando cai no outro termo acompanhado do dx. Mas a constante não importa. Não importa, certo? Agora vamos para esse exemplo. Isso aqui era uma integral por substituição? Era. Só que não tem ninguém multiplicando. Certo? Não tem ninguém multiplicando. Mas se eu seguir esse mesmo, igual aqui, x vezes e elevado a x. Aqui não tem duas funções multiplicando. Mas se você pegar esse mesmo raciocínio, existe algum termo que derivando eu caio no outro termo multiplicado pelo dx? Vamos ver. Derivada de 7x é 7 vezes 1. Esse 7, eu não preciso me preocupar. Esse 1 está aqui. Você só não vê ele. Certo? É uma constante. Eu não preciso se preocupar com ela. Mas está ali. Está tudo multiplicado por 1. Seno de 7x menos 53 dx. É a mesma coisa que 1 vezes seno de 7x. 1 está lá. Se eu derivar 7x menos 53, eu caio em 7 vezes 1. Essa constante eu não preciso me preocupar. Essa eu também não preciso me preocupar. Mas é uma integral por substituição também. Toda integral por substituição, toda integral que onde deveria ter x tem muito mais x de grau 1, é uma integral por substituição. Agora, quando tem função multiplicando assim, um termo derivando tem que cair no outro termo. E esse outro termo tem que estar multiplicado pelo x. Ó. Pegue esse exemplo. Eu vou deixar ele bem claro para você. ln de x sobre x. Melhor. ln de x vezes 1 sobre x dx. Essa é a integral que eu tenho que resolver. Integral de ln de x vezes 1 sobre x vezes dx. Tem multiplicação? Tem. Então, não tem na minha tabela. Existe algum termo que derivando cai em outro termo e esse outro termo está acompanhado de dx? Existe. ln de x. Se eu derivar, é o contrário, né? Essa tabela é de integrais. É o contrário. Derivado de ln de x é 1 sobre x. Então, integral por substituição. Quem é o ln de x? Qual é a derivada de u com relação a x? Derivada de ln de x? 1 sobre x. O dx vai vir aqui multiplicando. Então, agora eu vou substituir tudo isso aqui. Integral de ln de... Perdão. Tem ln. Buguei. Quem é ln de x? U. Quem é 1 sobre x dx? Du. Caí numa integral que tem na tabela. Isso aqui é a mesma coisa que x. Integral de x. Só que ao invés de ser x, é u. Qual é a integral de u? U ao quadrado sobre 2. Mais quem é 1? U é ln de x. ln de x ao quadrado sobre 2 mais c. Parabéns. Uma salva de palmas para você. Vamos, Tio. Agora, se aqui, ao invés de ser 1, fosse 7, eu ia conseguir resolver? Ia. Se aqui tivesse um 3 dividindo, eu ia conseguir resolver? Ia. Porque eu não preciso me preocupar com as constantes. Que estejam multiplicando ou dividindo. Acabei de chegar e até agora não estou entendendo nada. Se acabou de chegar, nem deu tempo de você entender. Estou atrasado. Entendeu? Entendeu essa parte? Que termo? Que derivando, eu chego a um outro termo acompanhado de x, mas não importa as constantes. Tudo certo? Tudo certo? Deixa eu ver aí se está tudo certo. Coloca aí para mim se sim ou não. Quero saber se está tudo certo. Agora, a gente vai evoluir. Certo? Nós vamos evoluir. Evoluir para a integral por partes. Certo, Japito? Um novo tipo de integral. E se... Parou. Olha lá, exato. Para, Luiz. Você para. Para, Luizão. Você pode parar. Pode parar. Não sei que ele esteja atrasado, né? Não sei que ele esteja atrasado. Ele deve estar atrasado. Porque na outra integral lá atrás, eu falava que tinha que ser de grau 1, né? Luizão está atrasado. Aqui, aqui onde eu estou falando, não importa o grau. O importante é que derivando um termo, eu caio no outro. Inclusive, nem precisa ter grau. Então, vou pegar aqui uma integral, uma outra integral para vocês, que é por substituição. Inclusive, eu gosto desse tipo de exemplo, que eu vou dar agora, para você conseguir identificar. Entendam uma coisa. Uma coisa é você aprender. Outra coisa é você fazer por osmose. Você fazer porque fez. Você fazer porque um dia alguém fez algo parecido. Por isso que existe completa diferença entre ensinar e resolver um exercício. Se eu fosse para eu resolver exercício, eu já teria terminado a live, ó, há um tempão. Eu faço exercício de cabeça. Ensinar é outra coisa. Quando eu ensino, eu te mostro o caminho, a lógica, o sentido. É isso que você encontra na minha plataforma. É por isso que as pessoas entram para aprender o meu método. Porque lá na faculdade não te mostram caminho nenhum. Aqui não. Então, olha só como faz diferença quando você sabe o caminho. O pessoal ficou ainda um pouco confuso no alquadrado. Ah, agora eu já apaguei. Agora já foi. Agora já foi. Vamos para a outra aqui, ó. E elevado a cosseno de x. Não. E elevado a seno de x vezes cosseno de x de x. Sinal também não importa, tá? Porque o sinal... Seno derivando cai em cosseno. Cosseno derivando cai em menos seno. Mas menos é nada mais é do que menos um vezes, né? Então, é uma constante multiplicando. Tanto que eu vou até mudar o sinal aqui, ó. Vou deixar negativo. Pergunto para você. Ali tem uma multiplicação. E vezes cosseno, a multiplicação. Então, não tem na minha tabela. Pergunto para você. Existe algum termo ali que derivando cai no outro? Bom, se eu derivar seno, esquecendo o sinal, vou cair em cosseno. Se eu derivar cosseno, a derivada é menos seno. Então, um cai no outro. Mal menos, né? Aí você pega e pensa assim. Tanto faz quem vai ser o meu u, se é o seno ou se é o cosseno. Não, tem nada de tanto faz. Tem nada de tanto faz. A pergunta é... Que termo, que derivando cai em outro termo e este outro termo está acompanhado do dx? O seu seno de x ali em cima está acompanhado do dx? Não, ele não está. Quem está acompanhado do dx? Quem está multiplicando por dx? É o cosseno. Absorda, porque está em outra ordem. Não, não tem nada a ver com a ordem, cara. Quem está multiplicando aqui, vou mudar a ordem. Cosseno de x vezes z elevado a menos seno de x, dx. Quem que está multiplicando por dx? É cosseno e, cosseno, o e e o dx. Esses caras estão multiplicando um pelo outro. Cosseno, o e e o dx. Esses caras. Não esse menos seno de x aqui. Esse menos seno é um argumento aqui em cima. Não tem nada a ver. Então, que termo que derivando eu caio em outro termo multiplicado pelo dx? O menos seno. Se eu derivar menos seno, eu caio em cosseno multiplicado pelo dx. Isso é você saber o caminho. Não você chegar na tua prova, com a mão trêmula, suada, e escolher qualquer um para testar. Eu tenho certeza absoluta que se eu chamar o cosseno de u, não vai funcionar. Eu não tenho a menor dúvida. Porque derivando o cosseno, eu até caio no seno, mas o seno não está acompanhado do dx. Já era. Não tem nem pode fazer o que você quiser. E não vai dar certo. Vai aparecer um dx aqui em cima. Isso não existe integral. O d tem que estar multiplicando a função. O d não tem que estar no expoente de uma função. Isso não existe. Entende quando você... Está sacando a diferença de quando você entende o assunto? Quando você sabe o que você tem que fazer? Meu aluno, ele tem que saber o que ele tem que fazer. Não sair chutando. Se fosse para chutar, eu ficava na faculdade lá. Certo? Estou dizendo que você vai acertar todas. Estou dizendo que você vai gabaritar todas as provas. Não. Estou dizendo que você vai conseguir sentar, consciente, fazer uma prova, sabendo o que você está fazendo. Não. Não. Eu sei. Isso aqui, para mim, está fazendo sentido. Não do jeito que você está hoje. Você chega lá e vai colocando qualquer coisa. Vamos resolver essa daqui. Então, que termo que derivando cai no outro termo? Se eu derivar acompanhado do dx. Se eu derivar, menos seno de x. Então, o meu 1 é menos seno de x. Derivo u. Qual a derivada de menos seno? Derivada de seno é cosseno. Derivada de menos seno é menos cosseno de x. O dx já vem o multiplicando. Eu tenho menos cosseno de x dx? Não. Eu tenho só cosseno de x dx. Então, esse menos vai vir para cá. menos du é igual ao cosseno de x dx. Entenda uma coisa. Esse menos, tanto aqui quanto aqui, é como se fosse menos 1 multiplicando por menos 1. Multiplicação. Não é a subtração. Ali não vai ter subtração. Vou substituir todo mundo lá. Ficar integral de e elevado. Quem é menos seno de x? 1. Vezes. Quem é cosseno de x dx? menos du. Mas esse menos, é uma multiplicação. Tá bom? É a mesma coisa de eu colocar aqui na frente. Integral de menos e u du. É a mesma coisa. Não é uma subtração. Entenda uma coisa. Uma coisa é isso aqui. 3 menos 2. Outra coisa é completamente diferente. 3 vezes menos 2. Isso que eu quero te dizer. Não tem subtração do dzinho. Por quê? Porque integral, o que que integral é? Integral é multiplicação. Não é subtração, não é soma. É multiplicação. Ok? E você concorda comigo que 3 vezes menos 2 é a mesma coisa que menos 3 vezes 2? É isso que foi feito. Passei o sinal pra frente. Passei o sinal pra frente. Pra não ter confusão. E aí, vamos finalizar com chave de ouro. Integral de e elevado a alguma coisa. Integral de e elevado a x é elevado a x. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Mas tem um sinal de menos aqui. E quem é u? Quem é u? Menos seno de x. E elevado a menos seno de x mais si. Uma salva de palmas para... Eu já passei aqui pra vocês boa parte do raciocínio, da lógica, da resolução de uma integral por substituição. Tá? É lógico que você tem que treinar e treinar muito. Tá? Integrais ele é um camarada que quanto mais você treina mais você domina. Então, se você chegar nessa lista que a gente disponibiliza pra você, tem aí essas integrais aqui. Nesse material que a gente disponibilizou pra você. Começa por simplesinho e vai evoluindo. Olha lá. Evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ó. Tudo isso aqui é integral por substituição. Tudo isso aqui. Ó. Que termo que derivando cai no outro termo acompanhado de dx? 9 menos 4x quadrado. Derivada de 9 é 0. Derivada de menos 4x quadrado é menos 8x. A constante não me importa. O que importa é o x. E o x tá lá em cima multiplicado pelo dx. Uma integral por substituição. Vamos pegar outro? Eita, essa aqui é legal. Essa é top. Vou colocar na lousa pra você me responder. Integral de elevado a raiz de x sobre raiz de x. Integral de elevado a raiz de x. Deixa eu apagar aqui. a pergunta a pergunta que não quer calar. Quem é u numa integral de elevada a raiz de x sobre raiz de x dx? Quem é o meu u? Já adianto. É uma integral por substituição. Quem é o meu u? bom. Como que eu vou saber quem é o meu u? Vamos ver. Se eu derivar e eu caio em alguma outra coisa que vai estar multiplicado pelo dx? Não, não tem outra coisa. Então só pode ser o raiz de x. Mas a pergunta é qual raiz de x? Opção a esse raiz de x de cima. Opção b esse raiz de x de baixo. Digita aí eu quero saber quem é o meu u nessa integral por substituição. O raiz de x de cima ou o raiz de x de baixo? Escolhe aí. Vou te responder. Antes de eu responder eu vou transformar isso para a potência para que fique mais claro para você. x elevado a meio sobre x elevado a meio dx. Vamos fazer mais um passo para ficar ainda mais claro para você. Ainda mais claro. integral de elevado a x elevado a meio e esse x elevado a meio que está embaixo vai para cima com o expoente negativo. x elevado a menos meio. Se eu derivar x elevado a meio o que vai acontecer? Toma o meio mantém o x e tira o 1 do expoente. Meio menos 1 dá menos meio. então derivando esse raiz de x de cima aqui eu vou cair no raiz de x de baixo multiplicando pelo dx. Então a resposta certa é A. O meu U é esse raiz de x aqui. Ele que vai ser U. É ele. E quando você não sabe o que você faz? Põe o U em qualquer lugar e vai tentando coisas aleatórias. Não. Que termo que derivando vai cair no outro termo que vai estar multiplicando pelo dx. Se eu derivar x elevado a meio eu caio em x elevado a menos meio. E ele vai estar multiplicando o dx. Entendeu? Faz sentido? Uma salva de palmas para você. Uhul! 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 Uhul!